E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal pra vocês E hoje pessoal, eu lhes trago a nova atualização do On Fire 3.0, senhoras e senhores Esse pet ficou meio que sumido aqui no canal, mas ele está de volta Então pra estar comemorando essa volta insana, já vai deixando o seu gostei aqui abaixo Se vocês é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ative o sininho das notificações Assim, quando eu lançar sempre um pet pago ou um pet gratuito, o YouTube vai estar sempre te notificando Beleza? Esse pet, essa nova atualização, saiu neste mês de setembro, dia 10, tá certo? Eu não trouxe no lançamento, na verdade eu não trouxe On Fire até esses tempos Porque aconteceu algumas desavenças com alguns criadores, mas tudo se resolveu através de um contato Que é o Felipe França, o criador do FL Pet, ele fez essa ponte aí e tudo no final se resolveu, tá certo? Então, todas as atualizações do On Fire daqui pra frente eu vou estar fazendo uma cobertura completa e mostrando pra vocês Beleza? E é o seguinte, o vídeo de tutorial eu vou estar, provavelmente eu vou estar postando só em outubro, dia 1, dia 2, por aí Porque é um vídeo que demora muito pra fazer, pra editar Então, eu espero que vocês compreendam, beleza? Então, daqui em diante, daqui hoje, amanhã e assim vai, vai ter só novidades dessa nova atualização Porque tem muita coisa pra estar mostrando, tá? O Brasileirão, tem um, mano, tem um mosaico, rapaziada, que tem no FIFA e eles trouxeram pro PES, cara Mano, é muita coisa, rapaziada, é muita coisa mesmo e é só coisa boa, beleza? Então, é isso, vou estar vendo aqui no modo edição, porque eu quero mostrar pra vocês aqui que tá atualizado, né, cara? Mesmo que lançou no dia 10, cara, tá show ainda, fechou, rapaziada? Então, esse patch aqui foi o mais pesado que eu já baixei, tem 17GB Então, mano, pra você ver que, além de pesado, tem bastante conteúdo, tá ligado? Então, é isso, vamos aqui começar aqui na Primeira Liga O Chelsea já está com o Lukaku, já está com o Thiago Silva, certo? No United, já está com o Cristiano Ronaldo, já está com o Sancho, já está com o Varane Vou mostrar pra vocês o gráfico aqui, porque eu estou iniciando aqui pela primeira vez, né? Porque aconteceu algumas complicações aqui no pendrive aqui Porque eu estou usando dois pendrives, então, deu aquela bugada E só estou iniciando agora, cara É foda, fiquei bem puto, inclusive, cara Fiquei bem revoltado, cara Mas, tá aí, 6x7 já com o novo uniforme, beleza? Tem o Pogba aí também, né, mano? Cadê o... O gráfico é bem legal, né, rapaziada? É bem show Rashford Martial, que está bem sumido, bem sumido mesmo do time O Varane e o Sancho aí também, beleza? Bom, aqui no PSG, né? Ele já está com o Messi, com o Neymar, né? O Simons, Sérgio Ramos Já está aí com o Rikimi Também No Olimpique de Marseille Aí já está com o Gerson, certo? Certinho Aqui, óbvio, está com o Paquetá, né, mano? Não é uma transferência atual, né? E, bom, rapaziada Aqui no Milan, já está com o Giroud, né? Tudo certinho O Griezmann, está bem atualizado, tá? Aqui no Barcelona, né? Bom, aqui no Atlético de Madrid Já está aí com o Griezmann, beleza? Aqui no Barcelona já está com o Gipay, né? Não se fala que é de pai, eu falo que é de pai, enfim, qual é o certo? Coloca aí para mim no comentário, beleza? Já tem o Agüero certinho, já tem o Moussufati aí com a camisa 10, né? E tem o Dembélé, Brian White e assim vai, né? Aqui no Real Madrid já tem o Alaba, né? Cadê, mano? Deixa eu ver se tem o Camavinga, rapaziada É, tem o Camavinga ali Acabei de perceber, né? Estou sem o meu óculos, então é foda Então, rapaziada As transferências estão ok Aqui no patch The Joker, não Eita, desculpa Aqui no patch On Fire, rapaziada As ligas, né? Tem a Liga Argentina A Liga Chilena A Liga Águila A FC Champions League Liga Chinesa Outros clubes E assim vai, né? E também tem aqui a Primeira Liga, né? A Liga Nossa Fechou? Agora bora para o que vocês querem ver também, né, mano? Que são as transferências aqui no Campeonato Brasileiro, beleza? Bom, aqui no Atlético Mineiro já está com o Diego Costa Já está com o Hulk, tá certo? Aqui no Corinthians já está com o Juliano Já está com o Roger Guedes Já está com o Renato Augusto Deixa eu ver aqui como está as faces também Aí já está com o novo uniforme aí também Certo, rapaziada? Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar aqui o Renato Augusto aí, ó Certinho, né? E Juliano aí Show Marquinhos Tá? Eita Enfim Aqui no Flamengo Já está com o Davi Luiz Né? Já está aí com o Kennedy Já está com o Andrés Pereira também Certo, rapaziada? Aqui no Sport já está com o Hernanes Aqui no São Paulo já está com o Rigoni Já está com o Benítez Certo? Já está com o Éder Luciano Fechou Aqui no Fortaleza Já está aí com o Lucas Lima E assim vai Lembrando Para vocês que Amanhã Vai sair uma review completa De todos os times Brasileiros Dessa nova atualização Tá certo? Como sempre Sempre Quando que eu trago Um patch novo Sempre tem essa review Tá certo? Mostrando realmente Todos os times Tá certo? Aqui eu só Dou uma passada aqui Só para vocês Verem E para vocês Verem se vale a pena Ou não Está baixando Enfim Mas sempre tem a review Igual que vocês estão ligados Bom Vou aqui no São Paulo Aqui Porque Quero ver se tem A uniforme está ok Com Com a patrulha No Roku Ali Sporting Bad Deixa eu ver Como está o Luciano Aqui Beleza Beleuza 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 Gabriel Sara E também Gabriel Neves Acabei esquecendo dele Caleri Também Passa nova face Show de bola Lisieiro Show Mas enfim Tudo eu vou mostrar Aqui Amanhã Fechou? Agora rapaziada Bora Estar jogando Tá certo? Eu vou mostrar Muita gente fala Mostra chuteira Mostra Luva Infelizmente Eu não posso Estar mostrando Tá rapaziada Porque o YouTube Ele Acaba Com o alcance Do vídeo O YouTube Me atrapalha Por estar mostrando Isso Então infelizmente Eu não posso Estar mostrando Chuteiras E luvas Peço mil desculpas Fechou? Então É isso rapaziada Bora Partir para a gameplay Que eu quero fazer Uma gameplay Tanto na Europa E também Aqui No Brasil Escolhendo Algum time brasileiro Certo? Porque Nos próximos vídeos Cara Mano Tem conteúdo Legal Ainda Para trazer Através Dessa atualização Tem bastante coisa mesmo Então É isso Bora Esquece enrolação Então Bora Para o jogo Então vamos lá rapaziada Vamos escolher aqui O Barcelona Mesmo Tá? Vamos começar Essa belezinha É Vamos jogar Contra o Real Madrid Aqui mesmo Tranquilo Ele já tá com o Sofarte Aí lá Tudo certinho rapaziada E esse é o gráfico Do On Fire Aí tá com os uniformes Aí tudo certinho Desta temporada E tem um novo uniforme Da Champions Aí sim Bem legal Né mano Show 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 Vou escolher Esse aqui Não Escolher o branco Mesmo Para dar aquela diferenciada Tocar no profissional Cinco minutinhos Será que tem a bola Será que tem a bola Do E-Football Deixa eu ver se tem a bola Do E-Football Aqui rapaziada Eu gosto daquela bola Hein mano É Tem a bola sim Um Fireball Ha ha Vou ver aqui Estádio aqui Ó Tem 48 estádios Né mano Tem do estádio Europeus Brasileiros Da hora Da hora Bom Vou escolher o Camp Nou Aqui mesmo A noite Bom Plano de jogo Está aí né Eu não costumo Mexer Certo Então é isso rapaziada Partiu então Comechou Aí sim Bom Eu acho que vocês já viram No comecinho da gameplay Olha a bola ali ó O gramado nosso Muito desgramado Eu esqueci cara Qual gramado eu coloquei rapaziada Olha isso aqui mano Eu falei Eu falei no comecinho do vídeo Que Que eu mostrei em outro vídeo né Porque Tinha a opção lá De mosaico Eu não coloquei Né Não Nem abri Nem a pasta Mas automaticamente Aqui já apareceu Olha isso aqui rapaziada Mosaico Que tipo Está no FIFA Né Que aparece mais No Ultimate Team Se não me engano Agora que vai aparecer No modo carreira No FIFA 22 Que é A novidade Né Mas no UT Se eu não me engano Tá rapaziada Acho que Jogos Jogos É Foi Jogos Mortais Jogos Normais No FIFA Não aparece mesmo Mas Olha Que da hora né Rapaziada Eu queria ver mais no Estádio do Borussia Dótimo Sabe Acho que ficaria mais top Mas não É não sei Não sei Minha primeira impressão Meme rapaziada Não sei Quais estádios Tá presente Esse tipo de mosaico Mas É bem bonito mesmo Coloca no comentário Que você achou Eu mostrei em outro vídeo Mas se apareceu Então tá aí né mano Ao vivo né mano Mano Que gramado lindo Cara Tem muitos tipos De gramado Rapaziada Tem muitos tipos De gramado Vocês vão Se acabar Velho Porque É muita variedade É muita variedade E de muita coisa Esse pertinho Que é full opcional Rapaziada Full opcional mesmo Uma chance já foi perdido O caminho é por aí É o seguinte Como que essa atualização Aqui Ela se nomeia Como 3.0 Então Sempre vai nas pastas 3.0 Gramado 3.0 Porque aí É onde mora De fato A atualização Deste mês Esse replay também Bem legal Esse replay Certo Replay novo Que eu não tinha mostrado Para vocês Já tinha falado Em um vídeo Específico Analisando Uma gameplay Da nova geração Que esse replay É Tem replay Tipo assim Tem bastante replays ainda Que eu mostrei E A cada patch Eu vou estar mostrando É cara Cada um novo Cada patch Tem um replay novo Do EAFootball Tá ligado Uma busquets Que passe Vai pegar Ah não Ah como você não pegou Meu parceiro Dá pra mim Não Tira Boa O jogo Tá bom Zass Ah Um sulfate Pelo amor de Deus De novo Dovema Contra ataque Precioso Os caras Jogaram fora Tirei a boa Do busquets Do barcelona O busquets É fazedor Acabou O primeiro Muito bem Nós vamos a um rápido intervalo Voltamos já já Premiere Futebol Clube O melhor time É o seu O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu campo Fundamental na criação E na contenção Que tá fazendo muito bem O seu trabalho E justificando a vitória Vamos lá então Tô só Fazer um tempo aqui Vou fazer mais um joguinho ainda Bora lá Eita Que isso Tira Boa Boa Categoria Pai Deixou Sair a bola Toma Desacelerou Golaço Isso aí Desacelerou Sufate mandou na área O de pai É Conseguiu aí Marcar Esse foi um Esse foi um golaço Esse foi um Belo de um golaço Descantola na partida Tá 2x0 Tá bom Mas precisa Marcar mais Se der O sufate já pegou Tá nem aí Vai mandar o sufate Não teve aquela categoria Esse é um bom exemplo De como a defesa Pode ser o melhor ataque Roubou a bola do aniversário E foi pra cima Bela Corte Nossa Nossa Olha isso Onde é que fazia o seu Golzinho né mano Ele é igualzinho né mano É outra lição de contra-gob Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo o gol 3 a 0 Tem espaço pra arrancar aqui pelo lado esquerdo E aí Deixou Deixou no chão Que isso Caramba Só que a zaga É meio que morta né mano Os jogadores ficam Parados Ficam bem parados Eita Mais um De novo a bola está com eles Vai tentar a linha de fundo Que bola Vai tentando se aproximar ali da entrada da grande área Abriu espaço A batida Espetacular a jogada Os dois lados A primeira pintura De finalização E depois Fazendo uma defesaça E puro reflexo Bonito lance E agora o contra-golpe Puxi É isso aí Bom aparentemente Esse Mosaico Eles Acho que vão atualizar né cara Mas Foi o ídolo Do time né Então por isso que Óbvio Apareceu o Messi No Mosaico né E não o Sufate Aí não o Sufate né Mas beleza rapaziada Minha gameplay Tá bem Gostoso de jogar Esse gramado Ainda mais que Ajudou bastante Na gameplay Sei lá Eu percebi que A bola tem um Tem uma nova Uma nova Mecânica Sabe rapaziada Sei lá Quando você Pega na bola Quando você chuta Sei lá Coloca aí pra mim No comentário Se você achou Também Então É isso Bora jogar Fazer outra partidinha Se pá Vou jogar agora Com o Corinthians Contra o São Paulo Contra o Flamengo Vou tá vendo E é isso Então Partiu Então vamos lá Rapaziada Já tá aí Certo Vou de Corinthians Mesmo Tem nove Uniformes cada Cara Bastante Coisa Bastante Coisa Vou com isso Aqui mesmo Tá A qualidade Dos uniformes É muito Foda Muito Foda Vai com isso Aqui mesmo Pra não Confundir Mesmo Deixa eu Trocar aqui Vou Anorando Com o Corinthians Aqui Certo Beleza Beleuja Roger Guedes Juliano Ju Gil Certo É isso aí mesmo É isso aí mesmo Então Nessa tela de carregamento Se você esqueceu De deixar o seu gostei Deixe aí agora Que vai Me ajudar muito Se vocês É novo Por aqui Caio de paraquedas Aqui nesse vídeo E ainda Não está inscrito Se inscreva E seja Bem-vindo Aqui no canal Onde que eu trago Só Pet Foda Para o seu PES 2018 E vai virar Um PES 2022 O E-Football Sim Senhoras e senhores Você vai jogar O E-Football No Xbox Em pleno 2021 Pra 2022 Então É só Aqui no canal Tá certo E Tem Também Né O Mosaico Né Cadê o Mosaico Aqui Deixa eu ver Como que está Arena Corinthians Em detalhes Pra vocês Aí está aí Aí está o elenco Aí Coluã E esses aí Que eu não conheço Mas aqui também Tem as placas De publicidades Brasileirão A-C 2021 Tem Amazon Prime Né Tem o Mercado Livre A logo do Xbox E aqui Com mais detalhes Aqui A subida Aqui Tem escada Aqui Os seguranças Aqui Certo Tem os Cameraman Aí Aqui o banco Né Tem detalhes Os caras Fazeram o banco Né Aí detalhe Tem madeira Aqui tem mais Uma saída Né A entrada Na verdade Né A saída Deve ser Por um desses lados Então tá bom Três minutos Enrolando aqui Vamos lá Esse placar É show de bola Mano Tem bastante placar Tem bastante placar Né Eu Quando que eu vi Lá E futebol Acabei escolhendo Mas É isso Tem bastante Placar de futebol Bastante Eita Cuidado Cuidado Lá em cima Eu mandei lá em cima Não foi Que eu mandei Tenho certeza Que não foi Que eu mandei Fiat Nova linha Adventure X-Ring Boa Se eu pegasse Direito na bola Velho Em braço Forte Fagner Bola na área Fagner Eita Eita Então passe por dentro Vua a bola pra ele Pegou o grande Não Eu tô Augusto Mandou Ele pegou a bola Perdida Que é mais atacante Do que zagueiro Como é que perde Por quê Fui brincar Deixa eu ver se o Roger Guedes Tá com Esse ptk Tá com a numeração Certinho Já que tá com 1, 2, 3 Velho Será Tá não É bem difícil Colocar Rapazes Não sei se é difícil Igual falei Não sei se tem Limitação de número Eu não sei Que número Vai Sabe Pra eles Colocar Porque eu vi Um patch Aí sim Tá ligado Com a numeração Certinho Do Roger Guedes Mas até agora Não joguei não E a maioria Espera Ter também Se o trinador Ainda tiver acordado Com esse jogo Tem que pedir Para os caras Acordarem também Ninguém chuta Vai tentar Vai tentar Linha de fogo Grande jogada Não Que isso Tira isso daí Rapaz Meu Deus Cara Ai meu Deus Ai meu Deus Ah Foi pro jogo Mano Falta Juiz Falta Sua infeliz Mano De novo A bola está Para mim Parça O árbitro Aproveita Para encerrar O primeiro tempo De jogo Muito bem Nós vamos A um rápido intervalo Voltamos já já Premier Futebol clube O melhor time É o seu Não deram Um chute Sequer em gol Vai ganhar Que jogo Desse jeito Vai ganhar Como Desse jeito Não deram Um chute Para o gol Ai caralho Que bola Boa tabelinha Eita Ele pegou A bola perdida Não Mano Mas o Cássio Tá cagado Olha o Neyric Como é idêntico Esse cara é foda Esse cara é foda Idêntico Idêntico Mas que joguinho Horrível Mano Que joguinho Fraco 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 Meu Deus do céu Mano Que joguinho Everton Que joguinho Pelo amor De Deus Que joguinho Saiu Até o Gabigol Vem Boa Tá de sacanagem Tá de sacanagem Esse jogo aqui Velho Ai meu Deus Que joguinho Que joguinho Que joguinho Que joguinho Tem espaço Pra arrancar Aqui pelo lado esquerdo Fagner De novo A bola está com eles Toma Boa Vai o Jô Vai Ah Jô Você tá de sacanagem Ah Mano Um gol desse Meu parceiro Enchi demais Sei lá Mano Nossa Jô Para E aqui E aqui Temos uma Substituição É Quando o gás Acaba Não tem jeito É por isso Que eu não jogo Bola O cara Precisava Sair Abriu espaço Fagner Então passe por dentro Boa É É Se joga aí É Difícil 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 Bem difícil Ai Senhor Foi falta no que Senhor Me explica Foi na bola Mano Foi na bola Ah Não sei que porra Foi essa Mas também Fazer o que Mas esse foi o vídeo De hoje Tá bom Eu espero que todos Tenham gostado Igual Eu falei Tá de graça Então Já clica Para baixar Aqui embaixo Tutorial Um dia sai Acho que Só dia 1 Dia 2 Deve sair O vídeo Onde que eu Instalo Do zero Porque Para colocar esse patch É um pouquinho Complexo Do que Do que os outros Então Eu preciso Usou um pouquinho De tempo E eu não estou Com muita cabeça Sabe Para Para estar fazendo Esse vídeo Eu quero fazer Esse vídeo Com calma E tudo mais Então É isso Certo Mas Qualquer dúvida Tem vários E vários Tutorais Aí no canal Que você pode Dar aquela Conferida Fechou Então Deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Esse vídeo Aí com os amigos E eu espero E você No próximo Vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal Oficial Sobre a antiga Geração De consoles Aquele forte Abraço E Falou É nóis Tamo junto